O serviço com a escola virtual rentabiliza os serviços da biblioteca em duas grandes áreas. Por um lado, no apoio ao estudo e por outro lado também no apoio às atividades que normalmente os alunos têm de trabalhos de pesquisa. Portanto, sendo uma ferramenta que tem vários tipos de recursos, possibilita aos alunos, em tempo útil, ter acesso a todos os conteúdos do programa e às matérias organizadas, de forma que isso vai rentabilizar muito o nosso apoio, enquanto biblioteca escolar, aos alunos na organização do estudo. A escola virtual é planeada em função destes grupos do projeto da ARBE, porque eles não só utilizam a escola virtual, como sempre que fecham uma sessão, respondem a um inquérito do Google Docs, que nos permite ver não só o tipo de disciplinas que eles frequentam, o tipo de recursos que eles utilizam e o grau de satisfação que eles alcançam com esse estudo. Portanto, de alguma forma, o tratamento destes inquéritos permite-nos mostrar e até nos permite uma coisa muito engraçada, que é saber qual foi a disciplina que eles consultaram e o grau de satisfação em relação a essa disciplina. E isso é importante. É importante verificar que, principalmente na área das ciências, eles consideram, e na História e Geografia de Portugal, eles consideram sempre os recursos muito bons e as aulas interativas muito boas. Com certeza que sim. Acho que é o serviço perfeito para um espaço que pretende dinamizar o estudo dos alunos.